E aí e é o spam mas e é uma troca muito boa para mim não e você pode botar não nesse teu controle aí E aí e eu tento botar nem rapaziada controle do cara tá bugado e é o spam mas e é o spam mas é o spam mas e olha aí esse cara é ver e é por isso que o green não gosta do elden cara